Vem matar logo o desejo, faz esse vaqueiro feliz, verdade Vem matar logo o desejo, enquanto te beijo, acabou com a saudade Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo doeu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meio Pode estar os vaqueiros, não me falo, estão juntos na estrada, irmã